A gente vai agradecendo aí a presença de todos vocês também. Está sendo transmitido no YouTube aqui pela Rádio Vivência Espírita e pelo canal do Vivência Espírita. A gente agradece a todos que estão participando junto conosco. É com alegria que a gente recebe vocês aqui na AME. E com alegria também para o lançamento de mais um livro nosso aí, pela nossa psicografia, com apoio da espiritualidade, é claro, com apoio da Marcela, com apoio do Aurélio Augusto. São os espíritos que são os responsáveis pela redação, para mandar o livro para a gente. E com apoio principalmente também do Pai Joaquim e de Mãe Maria, que são mentores deles. Eles dirigem eles lá e eles passam as coisas para a gente aqui. Inclusive no livro tem muita participação de ambos, tanto do Pai Joaquim como de Mãe Maria, orientando, ajudando, tomando as decisões que têm que ser tomadas. Então a gente agradece a presença de todos vocês, principalmente de algumas pessoas assim que estão envolvidas. Não tem jeito de a gente deixar de falar, né? Queria agradecer ao Maurício e à Heloísa, que são os patrocinadores do livro, com a empresa deles. A Elaine, eles estão ali atrás, né? Levanta aí, Heloísa. O pessoal vê você. Olha lá, só apareceu. Olha lá, uma salva de palmas. Os livros da Marcela, principalmente, todos os três livros da Marcela foram patrocinados pela empresa da Heloísa. Tanto que toda a renda do livro é inteiramente doada para a AME e para a casa da Marcela. Então por quê? Porque a gente recebe o patrocínio deles, graças a Deus, eles pagam a tiragem do livro e a gente pode pegar toda a renda e passar para as instituições. Então a gente agradece bastante eles. Queria agradecer também meu amigo Neil. Cadê o Neil? Olha o Neil, tá ali. Neil? Se vocês, se vocês verem ele sem máscara, vão ver aqui a cara do Super Mario, sabe o Super Mario? Aquele, é a cara do Neil. Então, o Neil faz todas as capas dos livros. Todas as capas que vocês verem dos livros foi ideia do Neil, né? Inclusive, não sei se vocês viram lá, ele colocou o Francisco e a Marcela de máscara também, né? E todos os livros do Neil. O único livro que eu não gosto mesmo da capa é um livro que não está nem ali porque eu não gosto muito de colocar ele, porque eu pedi para o Neil me fazer uma capa muito bonita, que eu aparecesse muito bonito na capa. Aí ele fez eu de costa, aí eu estou de costa, aí eu quase que eu não, né? Aí eu falei, Neil, mas que coisa é essa? Ele falou, mas você queria você bonito, o único jeito de deixar você bonito era botar você de costa. Aí ele, a capa do livro, eu estou de costa lá na capa do livro. Mas ele fez isso comigo, você vê? Ficou para a eternidade. É legal demais o livro. Foi nós que tivemos essa ideia. Então, o Neil, um amigão, além de tudo, e faz também tudo isso para a gente aqui pela causa, né? Pela doutrina espírita, pelo amor que ele tem pela doutrina também. A Inês, que fez a revisão do livro, não pôde vir, mas ela está assistindo a gente. Queria mandar um abraço para a Inês também. Muito obrigado aí por tudo. E por todas as outras pessoas que ajudam de alguma maneira aqui na AME, todo mundo que veio trabalhar, todo mundo que veio ajudar. Minha família, né? Sempre estão juntos comigo aí. Eles que dão apoio para a gente fazer alguma coisa, porque às vezes o pessoal pensa que olha que eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo sim, eu sempre estou em casa, graças a Deus. Mas eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo também. Pois bem, se eu esquecer de falar de alguém, agradecer também a Fernanda, agradecer ao Fábio, agradecer à família da Marcela, que sempre apoia a gente, toda a comunidade da Casa da Marcela e aqui da AME também. Se eu esquecer de alguém e lembrar, eu falo de novo, tá bom? Rodrigo, o Dinho, que veio lá de São Sebastião, pode colocar o som aqui para a gente, ele e a FIA. Então, agradecer, foi legal eles chegarem antes, que deu tempo de fazer um monte de autógrafo ali, enquanto eles estavam tocando aqui para a gente. Então, para iniciar, nós vamos chamar o Rui Barbosa, nosso amigo Rui, para fazer uma prece para a gente aqui, inicial. Vamos, Rui? Falaram que era para pegar a pessoa mais velha do auditório, não sei se é você, mas eu, a espiritualidade que pediu, né? Boa tarde a todos. Eu fico contente de estar aqui junto com o Jorge, estar aqui na AME, porque eu e a Heloísa, cadê a Heloísa? Fomos, acho que os dois remanescentes que temos desde o início da AME, né? E aqui nós viemos, viemos aqui quando aqui era só mato. E hoje a gente vê a espiritualidade agindo, fazendo com que a gente tenha possibilidade de criar esse ambiente. Ah, o Barbosa, cadê o Barbosa? Tá lá no fundo, a Barbosa também. O Barbosa foi que justamente junto com o grupo da AME, pregou uma peça na gente aqui. Mas, o que acontece? A gente fica feliz em saber que hoje a AME é uma realidade. E vocês podem ter certeza que a espiritualidade sempre nos ajudou para quem pudesse realizar essa tarefa, esse trabalho maravilhoso que é a AME. Então, nós vamos convidar todos para que nós possamos fazer uma prece de abertura dos nossos trabalhos na noite de hoje. Nós estamos sentindo a espiritualidade presente, está até emocionante o ambiente que nós estamos sentindo. Então, nós vamos aproveitar esse momento para agradecer ao nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a toda a espiritualidade para que nós possamos ter esse momento de alegria, de muita paz, de muita tranquilidade. E assim nós vamos agradecendo e vamos pedindo aos nossos bons e queridos amigos que estejam conosco, que possam trazer as mensagens tão necessárias para que a gente possa, nesse momento de conturbado que estamos vivendo, possa trazer um pouco de paz, um pouco de tranquilidade e serenidade para nós. E assim nós vamos agradecendo mais uma vez, por esse ambiente maravilhoso, por essa tranquilidade que está aqui, embora nós sentimos que esteja muito calor, muito quente, mas esse calor também faz parte do nosso calor humano. E assim nós vamos agradecendo pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, agradecendo, agradecendo a espiritualidade, agradecendo aos nossos amigos que aqui virão para trazer mensagens, trazer cartas consoladoras, trazer aqui aquilo de bom, para que nós possamos sentir que a espiritualidade existe, que a espiritualidade está presente e assim nós vamos aproveitando esse momento e vamos agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a toda espiritualidade, dizendo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai Senhor as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair entre as tentações, mas livra no Senhor de todo o mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todo o sempre. E assim nós pedimos permissão para iniciarmos essa atividade de hoje e será uma atividade que vai marcar a presença muito atuante dos nossos amigos espirituais. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Obrigado, Rui. É, a espiritualidade está muito presente mesmo, porque na realidade é difícil a gente ver o Rui, ele se emocionou bastante aqui hoje, né? Quem está acostumado com ele aqui sempre ser durão, e hoje ele deu umas vaciladas aqui, né? Então é a presença espiritual mesmo. Quero agradecer também a presença aqui do Fernando Petite, nosso grande amigo, vereador Fernando Petite, deputado, futuro deputado, né? Pelo menos pelo meu gosto você vai ser o deputado, porque você é uma pessoa séria, que a gente gosta bastante, amigo, né? Às vezes a gente é espírita, a gente não sabe em quem votar, está cheio de gente boa aí que a gente pode votar. Não só o Fernando, muitas outras pessoas também. Não é só o vagabundo que tem na política, não. Senão a gente tem que chamar também Bezerra de Menezes, Caio Bracho Úteo, todas essas pessoas que passaram, que eram políticos sérios, que eram espíritas, né? Como o senador lá, o Girão, né? Um exemplo aí para a doutrina espírita. Antônia Varoto ali, minha amiga Antônia, está ali também. Não sei se você passou lá na Juliana, mas aquela moça que está lá no fundo, é que você deu aula para ela. Ela foi cobaia sua, cobaia, quando você fez aqueles experimentos lá, né? Ela está ali sentada lá no canto. Depois ela vai falar com você. Aí é que ela não lembra mais, né? Não conhece mais. Pessoal, todas as vezes que a gente vai fazer um lançamento, o que acontece? A gente tenta preparar o que a gente vai fazer. Que tipo de palestra a gente vai fazer? O que a gente vai falar? O que a gente deve dizer do que está no livro? E geralmente eu faço isso aí um mês antes, alguma coisa assim, eu vou me preparar. Só que esse mês antes, na hora que eu cismei de preparar, a Marcela se aproximou e disse, olha, não vai ser você que vai fazer a palestra, vão ser os espíritos, vai ser a espiritualidade que vai fazer a palestra. Então, eu não sei o que eu tenho que fazer, sinceramente. Eles falaram que os espíritos estão, e que eles apareçam aí para falar alguma coisa. Se eu ficar mudo aqui o tempo todo, eu não tenho culpa nenhuma. Mas então a gente pode fazer o seguinte, né? Pode chamar aqui a Fernanda, né Fernanda? Vem aqui. É Elaine também, que são médios lá da casa da Marcela. Não, a Ivanilde. Ivanilde, pode deixar ela quietinha aí. Eu sei que se ela... Já? Já? Pode trazer. Pode trazer. Olha, já tem um ali já. Já tem um. Pode mandar ele vir quietinho, não precisa pular não. Né? O livro não fala de bastante criança? Então, está chegando uma criança aí. Certeza que é o Pedrinho. Não estava previsto ele falar primeiro, não. Mas ele quer falar primeiro, né? Com certeza. Vamos falar. Pode? Coitado. Coitado do seu cavalinho, você pulando assim. Não, eu sudo ele. Mas pode ir lá, é? Pode. Nós não precisamos de mácara. Não. Ó, está muito lindo aqui. Tio, está cheio. Ok, mas você não pula lá embaixo. Ah, bom. Tio, ó, está muito lindo aqui. Você está vendo essas vintes de verdade? De verdade, que eu diria até assim, entendeu? Eu sei. Mas está cheio aqui de criança, de vozinha, de vovozinha. E cada um mais bonito que o outro. Sabia? Ai, cansei meu trabalho. Ele está acostumado de eu, tio. Mas não faz mal. Daqui a pouco eu ficava. Olha. Pode eu falar? Pode. Pode eu cantar? Pode cantar também. Ai, que gostoso. Eu gosto de cantar. Papai do céu, me manda um balão. Com o formato de um lindo coração. Tem doce papai, tem doce mamãe. Tem doce para lá toda aqui, ansada. Tem doce para lá, zete grande. Tem doce para lá, o vovô. Tem doce para lá, vovô. Tem que falar. O tio. O tio que eu gosto. Quer dizer, você vai dar um passo no ser? Olha, meu braço. Eu não vou pular mais. Tá bom. A vovô não pula. Porque meu cavalinho faz um, dois, três, cinco. sim, e fora essa visão tudo isso tem que se mecer aí o coração pula né tio, então eu vou ficar bem quietinho, olha eu estou muito feliz de estar aqui estou muito muito, muito feliz porque eu vou lá na sua casa e na sua casa de terra, mas tem uma casa muito linda lá perto da espiritualidade tem muitas nós crianças sabe tio, nós crianças muitas vezes é que secamos lágrimas, às vezes vai todo mundo assustar vai os anjos até bonito não enceram, mas aí enceram nós, então a gente faz alegria e aí todo mundo desperta e fala papai céu, obrigado e aí a gente vai fazendo, por lá de cocuna né, dodói seca lágrima então às vezes eu preciso muito oração viu tio, porque a escolinha da terra fala é escolinha, viu não é escolona não, escolinha está muito sem defilho e precisa de rosa lá, a mãe Maria fala precisa de rosa banca, rosa da paz eu tenho cavarinho eu não tenho desse não eu tenho cavarinho com uma porta por lá então eu preciso de muita rosa branca rosa de paz rosa de amor desse remédio sabe tio desse remédio olha tem mais desencarnado do que encarnado aqui tio é mesmo é aí cadê tem bastante mas é um pouquinho perto de tanta de tanta de tanta quadrilha que tem né tio porque quantas casas tem aqui né e separar com essas coisas de eu sou daqui sou da lá nós somos todos juntos nós somos que nem um exército né tem os comandantes e tem os general até os grandão né que nós obedecem aqui também tem lei mas tem nós e nós precisa de nós porque às vezes sabe tio tem uns aqui nossa cega até o anjo sabe aquele anjo bonito que parece só ninguém cega aí precisa de nós lembra que que foi passado um esquito você falando assim que nós trabalha lembra então tudo nós trabalha e nós já vivemos mas precisa da gente se apresentar como criança sabe tia porque criança mexe com o colação a criança é o símbolo sabe daquela neguice daquela pureza e depois se perde e daí vem os espinhos do ontem começam a florescer e a rosinha da infância começa a mussar não pode mussar viu tio eu gosto lá do seu trabalho você trabalha com bastante cor ela gosta de foi então não tem separação aqui viu tio aqui que eu aqui aqui tem aqui na tela tem né tio é uma bigarriada é isso que eu estou falando lá não tem não tio lá a gente se une para fazer a cura do dodói do colação isso nós faz e a gente canta a gente ora a gente a gente a gente sola sabe tia mas a gente sola mas não é que esse solo de tecer que pinça a gente lá no chão não é não é um solo de gatidão sabe que é sola de gatidão e de alegria então o meu tavarinho chegou aqui que começou a solar mas aqui é tio é né tio é cada um é cada um né então meu tavarinho é muito solão então preciso ouvir eu porque senão como que vai acontecer as coisas pode quer perguntar alguma coisa para eu é eu falei o que eu sei falar na nossa baiana viu aqui tem separação lá não tem separação não as casas espiritual as outras é assim é como os adis sabe tio aqui não é uma terra grande tá sadis então nós também temos as terras grandes a gente tem os estudos a gente tem oração a gente tem a hora de brincar sabe que brincar é bom a gente tem que sorrir a gente quando sorrir é alegria que vem lá de dentro é felicidade não é mesmo não pode ficar solão meu tavarinho de solão mas eu vim pra ficar mais assim timado tá bom tio tá bom eu amo ter eu posso também A criança está aqui pulando teleguia, porque não tem nada, tio, mais assim, que desperta, sabe? Amor aqui dentro, desperta assim uma pedrazinha de sensibilidade, olha, falei bonito, de emoção, de coisa boa, que é criança, que é criança. Então, papai céu, abençoe vocês, abençoe esse lugar tão lindo, abençoe até ela, está precisando, a mãe Maria fala que o beijo na terra está ficando com muito espinho, precisa ter bastante flor, e é flor banquinha, porque o banco seguinte fica poesa, ela fala, está bom? Posso ir embora? Obrigado, eu vou abrir. Abençoe tudo nós, abençoe todas as casas de oração, não importa o nome que tenha, não importa, pode se seja na bela do caminho, que seja numa casa muito formada, ou que seja num caserbinho, pitititinho, assim, abençoe todo aquele coração, que se abre em oração, para que o papai céu possa beijar os caminhos da terra, que está muito, está muito esteio, está muito cheio de fim, não é? Deus, papai céu, abençoe todas as falâncias que aqui estão, que papai céu ilumina todos nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem que segurar, senão ele derruba, Ivanilte. Nós fizemos um evento do Chico Xavier, uns 100 anos do Chico, ela tinha feito uma cirurgia, colocado uma prótese no quadril, e ela incorporou lá, começou a pular igual um macaco, nossa, vai descolar a prótese da Ivanilte, ele é danado, é o Pedrinho isso aí, e o baile que ele dá para a gente ficar com o microfone na boca dele aqui, é mais complicado. Você quer ficar aqui em cima? Quer ficar aqui em cima ou quer ir lá para baixo? Então vamos. Nada programado, viu pessoal? Esse é o Pedrinho, que é um espírito que incorpora, a Ivanilte, ela é a decana da tenda de um bando da Mãe Maria, e a Mãe Maria, ela que recebe a Mãe Maria, o pai Joaquim, o pai Joaquim não, o pai Joaquim é a Dona Licinha, que a Dona Licinha também está no livro, outros caboclos da lua, tudo ela recebe lá na tenda de um bando da Mãe Maria, que é uma tenda de um bando que a gente indica para todas as pessoas conhecerem, que é muito bonita mesmo. Então vamos cantar a música da Casa da Marcela, a música da Marcela, aí eu quero chamar a Bianca e a Isabela para cantar aqui para nós a música, para depois a gente dar a entrada mesmo no que tem que fazer. dar uma boa tarde. Boa tarde. Uma princesa nasceu, trazendo para a terra alegria, foi mensageira do amor, amiga de todos os dias, boa filha, amorosa, na escola dedicada, muito dócil, carinhosa, sempre alegre e animada. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz, linda jovem servidora do nosso mestre Jesus. Partiu para a espéria celeste, deixando muita saudade, mas a jovem princesinha ampliou sua bondade. Hoje é feliz mensageira da esperança, da menina aflições, seja o auxílio das cartas, consola muitos corações. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz, nossa pequena estrela, que hoje há muitos conduz. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz, linda jovem servidora do nosso mestre Jesus. Linda jovem servidora do nosso mestre Jesus. Para falar um pouquinho do livro, só para iniciar, o livro tem várias histórias, que a gente fala a trajetória dos espíritos, mas a história principal é a história do Antônio, que ele foge de casa com 10 anos para 11 anos de idade, e aí começa a trajetória dele desde o começo do livro, praticamente até o final. E entre a história do Antônio, vão se entrelaçando outras histórias. Histórias que a gente conta de pessoas que a gente conhece. A Marcela e o Aurélio, eles têm uma característica muito legal, com a val do pai Joaquim, é claro, para contar a história de pessoas que existem. Pessoas que existem, que eu digo assim, pessoas que nós conhecemos. Porque tem muitas pessoas no livro que a gente não sabe quem que é, eles que estão contando. A história do Antônio, por exemplo, eu não sei quem ele é. Mas muitas histórias nós sabemos quem são as pessoas. E a base dessa história, e a base de quase tudo que está, é o amor, mas principalmente o perdão, a gente oferecer o perdão, a gente ser perdoado e o auto-perdão. A base toda é o auto-perdão. Porque quando a gente fala em perdão, a gente sabe o quanto é difícil a gente perdoar. E a gente sabe também o quanto é difícil a gente pedir perdão. É difícil a gente pedir perdão. É questão muito de orgulho. Então pedir perdão parece uma coisa que a gente tem que se rebaixar. Mas é uma coisa nossa só, com o outro. Se o outro nos perdoar, tudo bem. Se a gente oferecer o perdão também, tudo bem. Agora o auto-perdão é conosco mesmo, é o mais difícil de todos. Porque às vezes a gente passa a vida toda sem se perdoar por alguma coisa que a gente fez. E a gente tem que mudar isso nas nossas vidas. Todos nós estamos vivendo uma trajetória onde nós cometemos vários equívocos durante a nossa vida, as nossas vivências. A gente não sabe quando é que isso aconteceu. Pode ter sido nessa encarnação, pode ter sido em outras. Mas nós temos que nos perdoar. Porque isso leva para... O auto-perdão, quando a gente não consegue, não nos livramos da culpa, ela nos leva para os lugares inimagináveis no plano espiritual. Lugares abismais mesmo. Por a gente querer se maltratar, por a gente querer não existir muitas vezes. Porque quando a gente não se perdoa, a gente quer não existir. A gente acha que se a gente não existisse, seria bem melhor. Então a pessoa que não se perdoa é assim. E no plano espiritual, ela acaba indo parar em lugares muito ruins. Esses dias a gente estava no programa, a pessoa perguntou, mas como eu começo esse auto-perdão? A partir do momento que você ama o outro. Se nós amamos as outras pessoas, se nós amamos nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, é claro, se nós amamos, eles não vão estar felizes por nós não nos perdoarmos. Então se eu desejo o bem para eles, com certeza eu tenho que me livrar das culpas que eu tenho na minha vida. Então essa história do Antônio é muito bonita, que é do começo até o final do livro, que é emocionante, todo mundo que já leu já falou, muito emocionante, mas é muito grande a história mesmo, e emociona a todas as pessoas que leem. Eu mesmo, durante o tempo que eu escrevo o livro, eu fiquei emocionado muitas vezes com essas histórias. Mas, posso falar alguma coisa, Fernando? Eu vou pedir para você começar. Pode. Nós falamos de pessoas conhecidas. E entre as histórias de pessoas conhecidas, tem a história da Rosa. A família da Rosa está aí? Olha lá. As filhas dela estão lá. E a Rosa é uma amiga nossa, frequentadora do Anjo Ismael, do Centro Espírita Anjo Ismael. Frequentava também a casa da Marcela. e a Rosa ficou doente, e durante a pandemia ela desencarnou. Já de um problema sério que ela tinha de saúde, e desencarnou. E a Rosa teve um pouco de dificuldade para sair do corpo. Não porque ela era apegada a nada material, não era materialismo, era o amor que ela tinha pela família. Então, ela tinha dificuldade de sair, que ela achava que ela ia fazer muita falta para a família. A gente sabe que faz muita falta para a família. Só que ela se segurou. E o marido da Rosa, né, veio na casa da Marcela, pedindo para a Marcela ir ajudar. E a Marcela ajuda no desenlace da Rosa. Mas aí, como nós falamos que era a espiritualidade que ia fazer a palestra hoje, Fernanda, tem alguma coisa da Rosa? É isso aí mesmo. É, tirar. Gente, deixa eu cumprimentar. Boa tarde para todos. Eu estou muito feliz em ver tanto rostinho dos amigos que eu estava com saudade. Eu estou assim, gelada. Quem pegou na minha mão, sentiu. O quanto eu estava gelada, nervosa, dois anos sem trabalho, né? Então, eu acabei ficando um pouco tensa aqui em ver tanta gente. Sentir essa energia novamente, né? De vocês e essa energia espiritual. Então, eu só tenho a agradecer nossos trabalhadores, agradecer a Marcela, dar os parabéns para a Marcela, que dia 8, terça-feira, é aniversário dela. E vamos fazer aqui, então, a leitura das cartinhas que eu consegui. E eu estava recebendo uma mensagem, eu não consegui concluir a mensagem, mas eu vou adiantar que quem estava escrevendo é o Dalmo, o esposo da Ivanilde. Então, Ivanilde, o Dalmo está aqui, viu? Coloca o coração dele, está aplaudindo você. Meus queridos, a expectativa estava muito para que eu chegasse logo o dia em que eu estaria à frente dos meus familiares, trazendo novas notícias, nesta nova existência, onde prossigo. Fui um pouco teimosa, admito. Não aceitei. Despertei do corpo e dos meus filhos, a quem sempre fui... Despedi. Despedi do corpo e dos meus filhos, a quem sempre fui apegada. Lutei. Lutei mesmo enfraquecida, com todo meu coração em dizer adeus. E quando a Marcela falou comigo, me acolhendo, com seu sorriso e seu imenso amor, me convidando para que eu fosse em paz. Que a Rosa não estava despetalada, que iria desabrochar em um outro novo jardim. E com seu carinho e de outros amigos presentes, eu consegui me desligar da terra, onde reencontrei com o pai de vocês, o meu esposo, que vem me ajudando e por tudo que recebi, agradeço. É como se tivesse acendido a luz do caminho que eu precisava percorrer. Assim que me senti em estar com o Luiz, com sua demonstração de preocupação para que eu chegasse bem e que eu me conformasse rápido e não deixasse meus sentimentos encarcerados, quando pensasse nos que aqui ficaram. Pensava muito nos trabalhos que frequentei, nas casas espíritas, nas reuniões da casa da Marcela. Meu coração era só alegria quando lá chegava. A energia positiva nos contagiava. Sempre fomos muito bem recebidos por todos. Gostava de rever amigos que ali estavam e o abraço dos irmãos que me fazia sair mais fortalecida daquele ambiente tão especial. A cada semana frequentada, eu sentia muita vontade de melhorar e a fé aumentava no meu coração. E através desses ensinamentos, aqui deste lado, lutei contra o desânimo que alojava no meu peito porque sentir distante, por me sentir distante, por não estar fisicamente na vida terrena. Mas me sinto bem hoje. Compreendi que não acabou. O sofrimento não existe mais. Foi preenchido somente com amor. Sempre que possível, levo meu abraço a cada um dos meus amados. Quero agradecer a Deus por estar entre vocês. Agradecer o Jorge pela oportunidade por transmitir essa comunicação entre desencarnados e encarnados. Registrando em cada linha que estamos vivos, ajudando a fortalecer a fé dos leitores e muito emocionada, agradeço por fazer parte deste livro, distribuindo esperança. Que Jesus nos abençoe com amor e muita saudade, Rosa. Amém. Amém. Podem vir aqui receber a cartinha às filhas. Vamos continuar aqui falando agora de uma pessoa assim, que nessa pandemia, eles falam bastante de pandemia. O pai Joaquim, ele faz uma espécie de uma palestra na casa da Marcela, no plano espiritual, sobre essa visão de pandemia. E ele deixa muitas coisas claras sobre pandemia, dizendo que o mundo vive em pandemia. Mas nós nos assustamos muito com essa pandemia porque ela entra na casa de todo mundo sem pedir licença. E não tem classe social, não tem cor, não tem nada. Ela entra. Então todos nós ficamos assustados. Mas na realidade o mundo vive uma pandemia. Pandemia do assassinato, pandemia do aborto, pandemia da fome, que mata muito mais do que a gente pode imaginar. Então, ele traz esse esclarecimento para a gente, mostrando que essas outras pandemias parece que a gente ignora. Parece que a gente entra na casa da gente e está passando na televisão, é igual a guerra. Agora não é a pandemia? A gente entra, fica vendo na televisão, às vezes almoçando com um pato de comida na mão, vendo todos os nossos irmãos morrerem lá na Ucrânia. E com as outras doenças também são do mesmo jeito, com a fome na África, com os problemas que nós temos no Brasil. Então ele traz uma colocação muito interessante, mostrando a pandemia sim, mas falando para nós prestarmos atenção em nada. E mostrando também o lado positivo de todos esses acontecimentos. Não traz nada negativo, e mostra o lado positivo, como que a gente pode melhorar de alguma maneira. Então muitos trabalhadores da casa da Marcela foram requisitados para outras esferas para trabalharem, porque como era muita gente que estava desencarnando, eles destinaram alguns trabalhadores para outras instituições, alguns lugares que estavam precisando. Então a Marcela convocou mais quatro trabalhadores, quatro trabalhadores para a casa, que já estão lá. Porque todas essas pessoas que participam da casa da Marcela, esses espíritos, podem ser que estejam lá, às vezes fazendo tratamento, às vezes passando por algum tempo, sendo harmonizados, sendo trabalhados, mas alguns vão ficando como trabalhadores. Então ela escolheu quatro trabalhadores nesse livro, são quatro trabalhadores que a gente tem aí, novos, que é o Maia, o Maia é o Marcelo, porque tem um outro chamado Marcelo, tem um Marcelo que já é da casa da Marcela há muito tempo, porque ele é de Aracaju, para não confundir, o nome dele é Maia. Aí tem também a Melissa que chama Clarissa no livro, tem o Matheus que chama Maurício no livro, e mais um, quem que é? Mais um? Quem que é o quarto mesmo? São quatro. São quatro trabalhadores novos. Quatro trabalhadores. Não, está bom. Estou falando dos quatro trabalhadores novos, esqueci o nome de um. Esqueci o nome de um para falar. Não, a Marcela convocou quatro trabalhadores novos. Não, o Matheus, a Clarissa, que é a Melissa, o Maia e o Francisco, meu Deus do céu. Era de propósito que eu estava esquecendo o nome dele, viu? Francisco é esse garotinho que está aí no livro, né? Mas eu queria falar um pouquinho do Maia. Maia é meu amigo, particular, irmão. Ele estava com 52 anos, ia fazer 52, e ele desencarnou com um ataque cardíaco, né? De repente, estava próximo de submeter a cirurgia até e desencarnou. E quando foi no ano de 2020 que a Marcela fez, que a Fernanda fez a carta consoladora aqui na AME, foi o último trabalho de carta consoladora foi feito aqui na AME. O Marcelo mandou uma grande mensagem para a mãe dele, para a Elza, e a Elza ficou felicíssima. Naquela época que a gente tem muita amizade com a Elza, com a mãe dele, mas ela já estava velhinha já, né? A Elza, velhinha que eu digo, 80 e poucos anos, né, Cláudio? 80 e poucos anos, mas a Elza me chamou e falou, Jorge, eu tenho certeza que o Marcelo vai ser trabalhador da casa da Marcela. Ela sentiu isso. E o Marcelo começou a se aproximar da Fernanda, adquiriu muita afinidade com ela, né? E começou a passar recados, passar mensagens, assim, e ele é escolhido por quê? Porque ele vem para o plano, ele vem para cá, para a casa da Marcela, com requerimento, pedindo para ele passar um tempo aqui para ficar com a mãe dele por causa da pandemia. A mãe dele estava muito só, né? O Cláudio está ali que é o filho, mas o Cláudio para evitar qualquer coisa, o Cláudio só chegava na porta do apartamento, deixava, comprava as coisas, fazia tudo para ela com aquele pavor que o mundo todo estava, né? E ela ficava lá, só falava com a gente pela internet, pelo telefone, assistia as lives da casa da Marcela e o Marcelo pediu essa concessão, mas é interessante que quando o Marcelo pediu essa concessão para ficar aqui e foi dada a concessão, ao mesmo tempo que ele ia ficar com a mãe dele, ele pediu para ficar ajudando na casa da Marcela, trabalhando na casa da Marcela. Mas ali eu já tive a intuição, embora a Elza não estivesse doente ainda, eu tive a intuição que o Marcelo vinha para ficar até a hora que ela viajasse, até a hora que ela partisse. Inclusive, cheguei na casa da Fernanda, do Fábio junto com a Dora e falei, Fernanda, eu estou achando que a gente não pode falar nada porque eu estava visitando e almoçá-la junto com ela, tudo. Eu falei, poxa vida, mas eu acho que o Marcelo só vai ficar na casa da Marcela até a mãe dele ir embora. Quando vai ser, não sei. Mas o fato é que a Elza ficou doente na expectativa do livro chegar, na expectativa do livro chegar, mas quando foi no mês de dezembro a Elza partiu. Quer dizer, ela já está lendo o livro lá no plano espiritual. Tive essa falha aqui com ela de não trazer o livro antes porque, infelizmente, ela desencarnou. e aí eu queria perguntar para a Fernanda se tem algum recado aí para o Cláudio que está muito ansioso ali também. Diz que ela está aqui. Falou que ela está aqui para você. Eu segurei aqui que ela está segurando na minha mão. Então, ela está aqui do meu lado agora. E é duro não chorar, porque eu estou sentindo a emoção dela. E isso, essa mensagem é da Elza. Não é do Marcelo. Boa tarde, meu filho Cláudio e família. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Elza Maia. Vou me apresentar como a mãe do Cláudio e do meu filho Marcelo e muito realizada por isso. Quero dizer ao meu filho, Cláudio, que em poucos dias retomei minha consciência para realizar o meu maior sonho. Estar novamente com o seu irmão Marcelo e dizer que a saudade agora só mudou. Digo com todo o meu coração. Mudou de lado, né, saudade? O quanto já sinto a sua falta, meu, do meu lado. mas... Eu não sabia porque eu não estava enxergando o óculos na cabeça. vamos lá. Mas eu não queria ficar te dando trabalho. Não me sentia bem. Sempre gostei de me cuidar sozinha enquanto tinha saúde. Mas quando faltou, sei que ficaria melhor do lado do seu irmão Marcelo, no plano espiritual, no plano espiritual, onde permanecemos vivos também. E hoje estou aqui para uma participação que eu pensava que estaria presente, mas no corpo físico, sentada na cadeira, como vocês estão. aguardava por esse dia, porque teria plena certeza que meu filho, que já tinha desencarnado, estaria presente por ter ajudado a passar algumas linhas neste livro, que tem como título A Trajetória dos Espíritos. Mas como nosso destino não está em nosso comando, e sim de Deus, hoje estou deste lado. E fiquei ansiosa para encontrar você, meu querido Cláudio. E dar aquele abraço gostoso, de muito amor, e por ser muito grata por esses anos que junto passamos e alcançamos a felicidade. Um amor sem cobrança, para mim, posso dizer, perfeito. Digo com os olhos molhados de emoção, te amo, meu filho. Siga seu caminho com sua esposa, a quem eu tenho muito carinho. Agora, como combinado com os amigos da casa da Marcela, preciso fazer apresentação do seu irmão para os que não o conhecem. Meu filho Marcelo, no livro, é citado como Maia, pois seu nome completo é Marcelo Antônio Aulizio Maia. Seu nome foi escolhido com muito carinho por mim e familiares. Meu filho foi casado e teve um filho que sofre muito essa nossa separação. Sempre fomos muito apegados e fico sensibilizada quando lembro do meu neto. O coração fica apertadinho de saudade. Em agosto de 2018, um problema cardíaco foi o que trouxe ele a partir para o plano espiritual, deixando todos nós com muita dor e em lágrimas de tristeza e de eterna saudade. Foi foi quando conheci o trabalho da casa da Marcela e mentalizei que meu filho encontrasse em seu caminho a Marcela e que fosse um trabalhador para consolar muitos irmãos e o meu coração seria e o meu coração seria a minha alegria. Assim me sentiria mais perto do meu filho e o sofrimento parecia ter diminuído quando esse trabalho se realizou para o meu Maia. Meu coração encontrou paz e a minha dor se aquietou. Fiquei mais serena e tranquila. Agradeço a querida Fernanda as mensagens recebidas do meu filho pelas suas mãos toda vez que seu coração abraçou meu filho enquanto ele ditava as cartinhas amorosas e de muita ternura. Agradeço meu filho Cláudio, agradeço a Jesus pela continuidade da vida e por hoje poder entregar o meu coração a todos presentes nesta missão feita com verdade e amor. Com todo o meu carinho Elza Aluísio Maia O Marcelo é uma figura assim que carismática carismática mesmo todo mundo adorava ele e o Marcelo era aquela pessoa que eu falava assim Marcelo se um dia eu ganhar na loteria eu vou contratar você só para me contar piada e você dar risada porque ele dava risada de tudo e aí tem um fato interessante no livro que tem o Helder que todo mundo pega no pé do Helder o tempo todo e eles com esse negócio de Covid estavam fazendo visita nos hospitais e o Tiaguinho também que é muito bem-humorado chegou e entregou o Helder para a Marcela falou Marcelo você não sabe o que está acontecendo o Helder ainda está com a mania de quando estava encarnado ele está passando receita nos hospitais ele está lá querendo dar remédio para o povo lá aí o Helder falou de nada Marcelo não estou fazendo isso não eu só falei que aquele remédio servia para tal coisa eu não quis receitar ninguém porque o Helder era assim se a pessoa dava um espirra ela falava toma isso se a pessoa falava com dor aquilo ele falava toma aquilo ele era desse jeito aí continuou no plano espiritual não está assim no plano espiritual mas o Tiaguinho inventou o que ele estava aí ele falou para o Marcelo Marcelo o pior ainda é o seguinte que é o Tiago para pegar no meu pé e o Maia para dar risada agora são dois um para fazer uma coisa e outro outra queria falar agora para vocês também de uma menininha que conquistou todos os nossos corações também pelo que a família viveu que a Mel que a família está aqui a Melzinha ela teve meningite com dez meses e ela ficou onze meses internada nesses onze meses teve muita coisa que aconteceram enquanto ela estava ainda encarnada mas ela se desdobrava e aí entra o Francisco fazendo esse trabalho junto com a Marcela conversando com ela em desdobramento então foi uma foi uma história muito interessante que está nesse livro mostrando o jeito que a espiritualidade agiu com a mãe principalmente com a Rafaela que é a mãe que estava passando por esse momento tão difícil fazendo com que ela procurasse obras espíritas porque existe assim todas as perdas na vida né a perda de uma mãe a perda de um filho é a pior de todas segundo o Chico Xavier e também de uma criança é mais ainda uma criança deixa todos nós constrangidos quando acontece isso com a criança e é difícil a gente ver sustentação em quem está envolvido nos familiares mas a Rafaela com todos o coração ferido Bruno todos Maria Clara conseguiram resistir e a espiritualidade ajudou ele bastante a história da Mel a gente já conhecia fisicamente a Rafaela tinha contado agora o que estava por trás é que é interessante no livro o que eles fizeram por trás o trabalho que eles fizeram por exemplo com a Rafaela para a Rafaela conseguir achar o livro da Marcela eles fizeram ela gostava de ir no sebo o único livro que tinha no sebo da Marcela que não era para ter livro da Marcela no sebo porque o livro era novo e ela chega lá a espiritualidade faz ela virar para o livro se interessar e pegar aquele livro e dar uma olhada mesmo ela achando já tem tanto livro espiritualista que é que eu quero mais esse mas quando ela pegou no livro que ela abriu assim ela já levou o livro então o trabalho que a espiritualidade conta do que aconteceu por trás é muito interessante a Melzinha já está mais crescidinha é claro mas será que ela pode escrever alguma coisa já Fernanda será que ela já mandou algum recado só vou dar um recadinho aqui para ela ver a Larissa de Lima Duarte está aqui presente Ricardo a Mariana de Ribeirão Pires também estão aqui presente e a Taciana está ali abraçando seus pais está ali no meio dos dois meus paizinhos Rafaela e Bruno minha querida irmãzinha Maria e agora vamos dividir a atenção com nossa pequena que chegará em forma de luz para brilhar na vida da minha amada família por quem eu oro para um futuro feliz sei o quanto a minha irmãzinha será recebida que que Jesus abençoe sabemos que carinho não irá faltar a vovó licinha pede permissão para abraçar meus paizinhos e dizer que tem me dado muito amor e reconhece a força que buscam incessante aos nossos familiares que os caminhos voltarão a reflorescer não duvide da nossa existência estamos vivos tenho sempre vocês no meu coração amo muito meus paizinhos e minha família o meu abraço o meu abraço e o abraço da tia licinha mel melzinha só para falar que a irmãzinha que ela falou está na barriga da rafaela né você ficou grávida legal né quer dizer não vai substituir a mel mas é outra pessoa que vai fazer a família feliz também que está chegando aí ela está muito feliz lá também teve mensagens aqui que foi recebida agora eu pedi para a Elayne você recebeu a mensagem de gente que está aqui vamos ler ela pede autorização para a chefe que é a Fernanda ai que eu choro então gente eu acho que eu vou chorar então isso eu estou chorando pai meu velho pai o senhor sempre forte muito caridoso com tantos irmãos que orgulho meu pai saiba que eu te amo e que o nosso caminho sempre estará ligado o livro fala muito sobre o auto perdão sim pai acho que aprendi com o senhor o seu exemplo de perdoar e praticar a caridade com aqueles que mais precisam pai sei que você sentiu meu abraço e hoje essa carta é para eu falar para todos o quanto eu te amo eu quero pedir para todos vocês uma salva de palmas para o meu pai o meu velho pai Rui com muito amor e saudade Dodô você viu a rapidez da Elaine se fosse se todo mundo lê essa carta consoladora nessa rapidez cinco minutos acabava o trabalho porque ela fica meio nervosa se nenhuma palavra dessa daí a gente identificasse que era o Dodô na hora que ele pediu as palmas a gente identificaria porque é a cara dele ele pediu palmas para o pai dele era coisa dele mesmo o Dodô era o maior palhaço que a gente pode imaginar era não continua sendo o Dodô que está no livro no livro também da Marcela no primeiro livro da Marcela com uma participação muito importante que o Dodô trabalha com jovens que usam droga que chegam no plano espiritual com problema então ele tinha muita experiência nisso aqui ele foi ele teve muito tempo usando droga mas quando ele desencanou já estava 17 anos já que ele estava limpo e aqui ele fazia um trabalho maravilhoso com as pessoas e o plano espiritual foi logo recrutado para trabalhar porque a droga no plano espiritual é pior do que a gente pode imaginar inclusive o nosso livro Campo de Luz e Exclusão à Terra fala especificamente de drogas no plano espiritual que a gente vê o perigo que corre quero falar para outra pessoa agora também que já estava na casa da Marcela há algum tempo no primeiro livro da Marcela ele já estava lá que é o Mateus porque o Mateus está com o nome de Maurício por que nós colocamos Maurício lá atrás nós colocamos Maurício porque o Maurício desencarnou pelas vias do suicídio ele teve um problema tentou suicidar não conseguiu ser salvo ali na hora mas depois as consequências depois de alguns dias ele acabou desencarnando no hospital então para proteger ele para proteger a família a gente não fala não coloca o nome no livro não para não ter especulações mas é o Mateus que a família está aqui que a gente gosta muito dele aprendemos a gostar do Mateus um jovem bem jovenzinho mesmo e quando ele chegou no plano espiritual ele com pouco tempo ele se conscientizou e isso é muito importante que todo mundo fala não a pessoa que morreu de suicídio vai lá para o vale do suicídio vai para tudo isso vai aquelas que não se conscientizam porque se a gente se conscientizar que a gente tem que corrigir os nossos problemas a gente é resgatado com facilidade aconteceu isso com ele e ele fala eu não vou esperar não vou esperar coisas que aconteçam comigo eu vou começar a trabalhar antes eu sei que um dia eu vou ter que acertar isso aí na minha vida mas começou a se dedicar a ajudar na casa da Marcela e ele é um desses convocados para o trabalho aí nesse livro mas o que aconteceu foi outro fato também que a gente quer citar agora que a família tinha o Matheus tinha partido e aí agora também há poucos meses atrás o Didi inesperadamente também partiu para a pátria espiritual como aconteceu com a Elza aconteceu também com o Didi que não teve tinha expectativa também como ele teve no primeiro livro mas o Didi já estava bem esclarecido estava trabalhando na casa da Marcela com a Rosângela que é a esposa dele a família eles são lá de Guararema mas vinha sempre vem sempre para a casa da Marcela e o Didi na expectativa um amigo foi muita surpresa para nós também o desencarne dele e queria saber da Fernanda se tem algum recado alguma informação sobre ele sobre o Matheus sobre o Didi então Jorge veio a cartinha o Didi desencarnou dia 19 de dezembro e o Didi mesmo que escreveu e a Elayne ela tem muita afinidade com o filho do Didi desencarnado o Matheus e a Elayne está louca para descer e dar um abraço pode ir lá abraçar a família olha o Jorge seu Hélio ali você viu foi seu Hélio vamos só aguardar a Elayne abraçar a família porque ela tem afinidade mas elas não se conheciam assim pessoalmente devido a pandemia né só pela live a mãe do Didi também está aqui a dona Lila a esposa Rosângela as filhas Poliana Paloma e o Renato que é o Gerro agora nós vamos iniciar aqui a leitura como é bom sentir o amor da minha família dos meus amigos cura qualquer dor principalmente a dor da saudade não é mãezinha Lila eu sinto muito a senhora dona Lila dona Lila o Didi está falando com a senhora tá bom então vamos lá como é bom sentir o amor da família dos amigos cura qualquer dor principalmente a da saudade não é mãezinha Lila eu sinto muito a senhora buscando nas lembranças os cuidados que o filho abençoado tinha fomos carinhosos um com o outro minha mãe saiba que sempre foi minha luz mas agora eu estou com Jesus começando uma nova vida eu já imaginava que a morte estaria chegando eu conhecia bem meu corpo e uma voz muito mansa conversava dentro de mim eu sentia que algo aconteceria que talvez eu iria ao encontro do meu filho que estava no céu e aguardei em paz e nosso encontro aconteceu logo encontrei meu garoto demos aquele abraço de muita saudade e muito choro eu fui mais forte do que ele o Mateus como sempre me pedindo desculpas entre choro e lágrimas a nossa preocupação era se continuaríamos a ficar juntos sim nós estamos juntos assim como vocês juntos estão vou estender sempre minha mão e meu coração para os momentos que a minha ausência doer muito forte nessa hora quero ser o amor no coração Rosange no céu Poliana peço que não se sinta culpada nos seus pensamentos no céu Paloma continue a vida dia mais difícil vamos ter vamos chorar enxugar as lágrimas e continuar os amigos nos ajudam Deus é bom te peço Rosângelo continue fiel nos estudos e ao lado dos nossos filhos de patas é o conjunto certo para você vencer minha querida nossa família é bonita as meninas são lindas peço juízo a todas a minha partida parece ter passado um ciclone no interior de cada um mas sinto que agora vem acalmando porque sempre fomos companheiros e as obrigações da vida estão presentes a todo momento agora sou tarefeiro de Jesus e também tenho minhas obrigações mas estou ainda me acostumando com o novo ambiente venho sendo muito incentivado pela Marcela eu e o Felipe o genro do Jorge da Douro o Hélder também tem apoiado o Marcelo o Tiago todos me deram seu profundo amor eu só pude confirmar que o Mateus está em boas mãos sou grato a essa equipe sou grato ao pai Joaquim a mãe Maria a dona Licinha que estão presentes enviando flores em forma de amor aos convidados e a nossa família trabalhadores da casa da Marcela são tão positivos traz alegria de volta nos deixando bem as orações recebidas também nos fortalecem e a esperança floresce casa da Marcela obrigado família e amigos também obrigado Renato meu filho muito obrigado João Luiz meu amigo querido sinta a benção de Deus e acredite no melhor você mora dentro do meu coração obrigado pelo seu carinho a sua consideração agora que estou encerrando posso falar a verdade o quanto estou nervoso em estar desse lado passando mensagem vou beijar e abraçar cada um ou para agradecer ou para fazer um carinho porque estamos com saudade beijo minha mãe Lila seu filho está bem o céu ganhou mais uma estrela amo você dona Lila peço cabeça no lugar em todos os momentos pensem reflitam para tomar decisões força para todos nós recebo o carinho do Mateus e o meu amamos vocês Benedito Didi esse João Luiz que ele fala é meu pai viu eles se davam muito bem eles eram muito amigos eu achei muito bonito também ele fala da consideração do meu pai mas a consideração que ele teve também em falar na cartinha na primeira cartinha é falar do meu pai meu pai fica em pé pai esse é meu pai Rosângela tem umas coisas curiosas que a Rosângela mora em Guararema e na quinta-feira nós fomos lá levamos as camisetas para ela e o Renato falou uma coisa interessante o Renato falou nossa o Mateus escreve nunca falou meu nome né o Renato falou o Mateus nunca falou meu nome na carta aí o Fernando olhou para mim olhei para ela e falei agora o nome do Renato está na carta do sogro dele vai ver que o Renato vai pensar que o Fernando colocou depois a carta já estava escrita né ele falou em animais nós falamos aquele dia lá que a Rosângela falando um monte de coisa que vocês falaram aquele dia ele já tinha colocado na carta a gente já sabia então é interessante isso né as vezes se a pessoa não sabe ela vai falar poxa vida eu falei que ninguém falava o meu nome eles falaram depois não ele já tinha falado antes que a carta já estava na quinta-feira a Fernanda já tinha feito a carta vamos falar vamos falar de uma pessoinha fala da pessoinha essa pessoinha que eu estou falando é esse menininho que está na capa do livro que é o Francisco o Francisco que ele já vinha escrevendo cartas o Francisco ele desencarnou pelo afogamento ele se afogou né e ele quando ele começou aí teve um monte de coisas interessantes que aconteceram desde a desde a primeira mensagem do Francisco né sempre coisas assim que a gente ia confirmar e conseguia ver mesmo e ele começou a aparecer bastante na carta da Marcela sempre passava um recadinho aqui um recadinho ali sempre e quando a Marcela tinha que resolver o caso da Mel acompanhar o caso da Melzinha o que ela falou nada melhor do que eu levar uma criança para poder se afinizar com ela ela ainda estava encarnada só que ela se desdobrava e ela convidou o Francisco o Francisco ficou todo orgulhoso porque é trabalhador da casa da Marcela ele não quer nem voltar para a colônia dele ele quer porque a colônia dele lá a dona Alicinha conhece ele é amigo do pai Joaquim tudo isso aí mas ele gosta de ficar aí porque ele disse que era trabalhador da casa da Marcela e a Marcela deu essa corda para ele né aí pronto que ele virou trabalhador mas o que que eu pensava no começo eu pensava que o Francisco seria assim ele aparecia assim de repente e pronto ia lá fazer uma visita para Mel e pronto mas o Francisco roubou a cena do livro então ele está em dez capítulos do livro que além da Mel ele começou a fazer outras coisas interessantes começou a conversar com as pessoas outras pessoas iam no hospital conversavam conversavam com outro então ele vai se destacando dentro e ele tem muita afinidade com o pai Joaquim por exemplo e a Marcela fica até envergonhada que quando ele vê o pai Joaquim ele pula no pescoço do pai Joaquim e a Marcela falou pai Joaquim você desculpa que o Francisco o senhor sabe como é que é o pai Joaquim falou vocês não sabem quem é o Francisco vocês não sabem quem é ele tipo assim ele deve ser da turma mesmo do pai Joaquim por isso que ele é folgado desse jeito pequenininho mas é interessante que ao mesmo tempo que ele faz coisas que parecem um adulto coisas super responsáveis no mesmo tempo ele vira criança corre para brincar no parquinho corre para fazer isso fazer aquilo fazer algazar fazer tudo isso então tem que controlar ele e o interessante então que eu estou dizendo é que pensava que isso é pouca coisa mas na realidade foi muita coisa dentro do livro ele virou um personagem central mesmo no livro ali e outra coisa que aconteceu interessante que eu quero contar para vocês é o caso da música porque ele também é muito amigo da dona Alicinha dona Alicinha que vem receber mel e ele também gosta demais da dona Alicinha e aí ele chegou para a dona Alicinha e falou olha eu queria que fizesse uma música para mim para cantar na casa da Marcela mas por que você quer Francisco porque a Marcela tem música o Marcinho tem música o Pedrinho tem música não sei quem mais tem música por que eu não posso ter música também eu quero uma música para cantar na casa da Marcela aí a dona Alicinha falou para ele tá bom Francisco eu vou quando a dona Alicinha estava encarnada ela passava muitas músicas para mim ela recebia a música mediunicamente e eu musicava então a gente já tinha essa parceria ela falou para ele vamos fazer o seguinte eu vou mentalizar o Jorge vou tentar fazer essa música vou mentalizar o Jorge Reis e passar a música para ele aí ele já pergunta quando que é que dia que vai ser é coisa de criança mesmo você tem que ter paciência a gente tem que mentalizar o Jorge e tudo e o o mais interessante ainda é que nessa época eu sabia que ele eu já estava escrevendo o livro mas a família a Érica o Fernando não sabiam que o Francisco participaria do livro e a Fernanda recebeu uma mensagem que é a mensagem do Francisco um recadinho que dizia assim olha mãe vai ter uma grande surpresa para a senhora né aí eu pensei o seguinte eu com meus botões pensei a surpresa é porque ele está no livro a maioria que não sabia de nada falou a Érica vai ficar grávida aí nós descobrimos que o Fernando fez vasectomia eu falei tomara que a Érica não esteja grávida né aí o que que acontece que surpresa é essa a Érica toda ansiosa querendo saber que surpresa era essa e eu falava é o livro ele está no livro aí nós estávamos na casa da Marcela recebendo os alimentos um dia ele se aproximou de mim a mãe e o pai estavam lá ele se aproximou de mim e falou tio Jorge é a música que você vai fazer a música para o papai para a mamãe e para tio a tio é o apelido da irmãzinha dele eles estão ali aí eu falei que música que nada Francisco está viajando não tem música nenhuma não tem música nenhuma na minha cabeça não tem nada aí quando acaba o trabalho que a gente no último sábado no penúltimo sábado do mês a gente arrecada domingo domingo né penúltimo domingo do mês a gente arrecada os alimentos para a casa da Marcela para doar fazer as cestas básicas e a gente no final a gente faz um evangelho quando foi no final do evangelho o pai Joaquim incorporou e falou olha a surpresa é o seguinte o pai Joaquim incorporou para outra média não por mim ele falou a surpresa é a seguinte a surpresa é uma música mas a responsabilidade de fazer a música é do Jorge Reis ele que tem que fazer a música aí a ficha caiu na hora então o menino já tinha falado para mim naquele dia eu cheguei em casa e fiz a música Francisco Alegria que a gente vai cantar agora para vocês aqui antes de falar um pouquinho mais do Francisco cadê a Isabela a Isabela fica correndo para cima vai chegar aqui toda suada cadê ela ó sumiu está vendo Isabela está na hora ih ó a tchua a tchua é essa daqui quer vir aqui para cima só só não pode pular ela é danada vem aqui com a tchua Fernanda ah você trouxe o boneco do Francisco eu estava querendo saber o que esse boneco estava fazendo aqui então era do Francisco é legal a Erika a mãe o pai o Fernando e para a tchua a irmãzinha mais uma vez sou um garotinho feliz e amado eu sou bem guiado pulmão de amor meu nome é Francisco Francisco alegria a minha magia tem muito valor meu nome é Francisco Francisco alegria a minha magia tem muito valor tchu 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 voltei para o céu com pouca idade mas falo a verdade não posso negar tenho amiguinhos e bons protetores eu vivo feliz não vou reclamar tenho amiguinhos e bons protetores eu vivo feliz não vou reclamar tchu 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 o meu sentimento não posso esconder tão pouco esquecer um lindo olhar mãezinha querida a nossa saudade garante que sempre vamos nos amar mãezinha querida a nossa saudade garante que sempre e vamos nos esquema tchu 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 Eu tenho guardado em meu coração Um grande amigão, fiel de verdade É você, paizinho, grande companheiro Amor verdadeiro pra eternidade É você, paizinho, grande companheiro Amor verdadeiro pra eternidade Vamos parar, tá? Legal Então a letra é da dona Licinha E nós colocamos a melodia aí na música Francisco Alegria Porque ele é todo alegria Vocês vão gostar bastante aí da participação do Francisco no livro E tem alguma coisa do Francisco, Fernanda? Meus paizinhos, Fernando e Érica Vocês vão ser sempre o motivo para que eu doe sempre o meu melhor com incentivo Construímos uma ponte que nos ligamos no amor Todos os dias Nesse caminho que encontramos diante ao trabalho Nos enche de força para continuarmos juntos Estou ao lado de vocês Sorrindo E quem sorri do meu lado é o vovô Francisco Que não quis ficar de fora e trazer seu abraço ao meu pai e a nossa família O vovô me apoia nos trabalhos que venho realizando Ele acredita em mim Assim como o pai Joaquim e a Marcela Mesmo sendo uma criança Nesta última morada Mas já muito habituado De outras vidas Por isso tudo é tão familiar Quando voltei para cá E muito rápido me adaptei Antes de nascer nesta família Que meu coração pulsa de tanto amor Eu já fazia parte deste grupo Eu já conhecia a Marcelinha O Tiaguinho e outros E agora só estou continuando Algo que já fazia e já conhecia A compreensão do meu pai e da minha mãe Só me deixa mais confiante Para eu continuar a realizar minhas tarefas Como a participar do livro com alegria E o reconhecimento da minha família Dos meus amigos E do pai Joaquim Me sinto menino abençoado E para que meu coração fique ainda mais junto Da minha irmãzinha Tchu Ah, o Tio Jorge cantou antes Peço ao Tio Jorge que cante a minha música Onde pude expressar meu amor No intervalo do refrão Tchu, tchu, tchu Um amor eterno Com gratidão e amor Francisco Então Nessa 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 carta do Francisco Ele colocou duas novidades Para a gente Que a gente não sabia Um é que ele já era Trabalhador da casa da Marcela Antes dele nascer Aí ele passou esses cinco anos aqui Depois voltou Para o plano espiritual Pediu para ficar na casa da Marcela de novo Mas ele é da colônia Campo de Luz Né? Da mesma colônia do pai Joaquim Tanto que ele fala sempre no pai Joaquim Por isso que o pai Joaquim fala Então ele deixa claro aí para a gente Essa informação Aí nas mensagens Então, gente O Felipe Mandou para a Patrícia A Patrícia está aí? Ah, a Patrícia E também o Silvio Mandou um recadinho para a Zilda Nessa cartinha aqui Posso ler, né? Que alegria E que emoção Como é bom poder ver vocês aqui Obrigada, Deus Porque no meio de tantos irmãos Que também me E pedem para mandar Um recadinho Minha vez chegou Minha querida filha Giovana O meu amor por você E sua mãe Só aumentam Eu tenho muito orgulho de vocês Saiba que eu sempre penso em vocês E que o meu amor Nunca irá acabar Agradeço as orações Patrícia Que Deus abençoe você Meu amor Te amo Meu pai Silvio Manda um beijo Também para a Zilda Também manda um beijo Para a Zilda Com amor, Felipe Quando eu estava Acho que eu não estou conseguindo ver direito Quando eu estava sentada ali A Marcela se aproximou E pediu para eu escrever um recadinho Até que Acho que muitas pessoas não sabem O aniversário dela está chegando Caneta e papel Não são as únicas coisas necessárias Para um trabalho de psicografia O nosso trabalho é muito mais Precisa de muito mais Precisa de amor Paciência Resignação E muitos amigos Mãe Pai Com certeza Vocês têm de sobra Vocês têm Com certeza Tudo isso Vocês têm de sobra Principalmente o amor São muito amados Por tantos Tanto aqui Como aí Como aí em casa Mãe Minha querida mãezinha Você sabe o quanto Eu sou grata E o tanto de amor E amizade Que eu tenho por você Meu pai Querido Fábio Minha alegria Nos momentos mais difíceis Que passei na minha vida Sua alegria Irradia Eu acho que é Sua alegria Irradia tantos corações Principalmente o meu Meu pai Te amo Aos meus avós Que eu tanto amo O meu abraço E o meu carinho Pai Vovó está aqui Te abraçando E matando a saudade Minha tia Cida Um beijinho No seu coração também São tantos nomes Tia Dora Tio Jorge Maurício Eloísa Felipe Juliana As crianças Nossa Sem vocês Não seria assim Tão especial Débora Minha amiga Nossa São muitos amigos Meu coração Hoje está em festa De ver tantos irmãos Abraçando E reencontrando Tantos entes queridos Meu aniversário Está chegando No meu aniversário Sempre gostei De ter vocês Por perto E hoje vejo Que o meu presente Sempre foi praticar A caridade E levar nos corações Esse amor Que no meu Transborda Não falei o nome De pessoas tão queridas Mas sintam-se Todos abraçados Que a luz E a paz Do nosso mestre Jesus Possa estar com vocês Com amor Marcela Casal Serapião Pessoal Tem mais uma Mais uma pessoa Que nós falamos No começo Que foi convocada Também para o trabalho Que é a Melissa Que está como Clarissa No livro A Marcela Convoca ela No sentido de Ela ser bem jovem Tem muita influência Sobre o jovem Gosta muito de crianças Também Teve uma vida Um pouco tribulada Pela idade dela Ela é muito aventureira Muito livre E isso aí Deu as consequências Dela acabar desencarnada Mas também é uma pessoa Que chega no plano espiritual Se conscientiza logo Mas tem bastante experiência Pela pouca idade Para conseguir passar Para as pessoas Para poder ajudar E ela também Trouxe um recadinho Para os pais Né Fernanda Mas o O Didi Está cobrando aqui Que eu não falei Ele está com muita Saudade de Guararema Ele já tinha me falado Isso em casa E eu esqueci Agora ele Pediu para falar Para a família Sei o quanto É bom receber notícias O quanto A minha família Espera saber Com certeza Que estou bem Eu quando cheguei Não sofri tanto Quanto imaginavam E tinha medo No meu despertar Senti Sentia a presença Da mamãe Através do seu perfume Sentia carícias De amor No meu rosto Me tranquilizando As orações Dos meus avós Me ajudavam A me fortalecer E as canções Do meu pai Sempre me comovia Muita emoção No coração Foi muito importante O apoio Que recebi Não consigo Me explicar Com precisão Lágrimas escorrem De tanta ternura E assim Colhi forças Para deste lado Seguir Mas voltando Para falar De hoje Posso dizer Que me sinto feliz Em ter trabalhado Com meus amigos Neste livro Que está sendo Apresentado Fiquei grata Ao auxílio Que recebi Senti muita alegria Senti esperança Despertar No meu íntimo Posso dizer Que aprendi muito Com o pai Joaquim Com a mãe Maria E a todos Que convivi A todo instante Senti a gratidão E momentos Como esse Na lembrança Vai ficar no coração E para encerrar Peço que feche Seus olhos Faça um silêncio Interno E através Do pensamento Faça uma mensagem Para seu ente querido Converse com eles E diga O quanto Fomos importantes Para os dias Que junto Fisicamente Convivemos E que em espírito Continuamos juntos Um beijo No coração De cada um Beijo Meus tios amados Minhas irmãs amadas Ariadne E a todos Da família Com carinho Melissa 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 pediu Cada um De nós Fechar os olhos Tranquilamente Pensar nos nossos Entes queridos Que já partiram Aqueles que vocês Estão com o pensamento Voltado para eles E manda uma mensagem Eles vão receber Tá bom? Manda a mensagem Que vocês desejarem E pode ficar em sintonia Que eles também Passam para vocês Tá bom? Música Música Quando assim Música 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 Nesse momento Sinta Música 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 Pessoal Música 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 Quando a saudade aperta Já é a hora certa De ir para lá Voltarem de essa alegria Que nos contagia E faz consolar Secar Secar lágrimas doídas E cheios de vida Nos encontrar Escrever ao coração Cartas de consolação Iluminada e doce Comunhão Música 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 Na casa da Marcela A vida além da vida É muito mais que bela Pois a felicidade mora Dentinho dela Cantinho de amor ela Singela Mansão do Senhor Não há maior Comentamento do que o momento De nos abraçar Unir os nossos pensamentos Cantar canções lindas E depois orar Chorar lágrimas benditas E saber que a vida Nunca vai finir Amor que nos conduz A ginásio de luz Mensageiros de Jesus Mensageiros de Jesus Música Na casa da Marcela A vida além da vida É muito mais que bela Pois a felicidade mora Bem lentinho dela Cantinho de amor ela Singela Mansão do Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh